Sobre o livro de São Cipriano É verdade Tem gente que leva isso como uma besteira Uma bobeira, tem gente que leva como uma bobeira total Bobeira, bobeira E tem gente que trata isso de uma forma muito séria É... Onde o livro de São Cipriano Entrou na tua vida Você corrobora com o fato De ter coisas ali Que são de fato úteis e utilizáveis E outras que são descartáveis E apenas pra Encher linguiça, vamos dizer assim Como é que você tem essa Apegação Tanto que você falou que Exu cruzou Você em cima do livro de São Cipriano Como é que é isso pra você? Tá, quando Exu Começou ao culto A Kimbanda Eu precisava Me pactuar Aonde Exu Pediu Na verdade foi uma troca Porque ele ganhou De uma cliente A cliente conseguiu algo E ele pediu Pra essa cliente trazer E ali foi feito Uns rituais Onde A gente não pode Desvendar Revelar E ali Dentro do livro É algo sagrado Claro que tem pessoas Que levam Brincando Algo do tipo Não tem respeito Mas pra mim O livro de São Cipriano Hoje em dia Pra você fazer um feitiço De dentro do livro É muito difícil Não tem mais Alguns elementos Não tem Aquela mesma energia Mas pra mim O livro Ele tem que ser respeitado Quando eu fui Quando Exu fez O meu pacto Porque pra mim Pactuar pessoas Eu precisava Me pactuar Eu tinha que ter Um caminho Pra aquilo ali E ali Ele fez Os rituais Através do livro Foi alguns Elementos Que ele Orientou A realizar Em cima do livro E eu tenho ali O livro Como Ele pediu Porém Eu não faço Feitiços Baseados Em cima do livro Até porque Você não consegue Todos os elementos Tem alguns Rituais Que eu Não aprovo Digamos assim Mas eu respeito Né E tá tudo certo Fica No sagrado Ali Aos pés De No altar De Exu E A hora Que ele Precisa Ele pede Para Para os Cambones Da casa Né E ali Ele realiza Os feitiços Dele em cima Do livro O livro Serve Como uma Força Energética Não como Uma base De trabalho Exatamente Como se fosse Meio que um Portal Né Digamos assim Para as pessoas Poderem entender Algo que A necessidade De Exu Precisava É É porque O livro De São Cipriano Ele foi De certa forma Banalizado Para caramba Ele é o livro Da capa preta E tal E aí O pessoal Antigamente Nem falo tanto agora Que eu não sei Como que está agora Mas antigamente O pessoal Que tinha Ou comprava E se achava O bruxo Foderoso O bruxo Foderoso Comprou e Puta Estou com o livro De São Cipriano Como se Porra Você fosse Fazer lá Na cozinha Na tua casa E fosse Dá certo É difícil pra caramba Mas Juliana falou Não Então Mas vou falar Mas tipo Até hoje Tem gente Acho que Tem Só porque lê Acha que Não Mas geralmente É o pessoal Que mano Está em Não sei Entra por um canto Encontra aquilo E já acha que ali É uma bíblia De feitiços Tá ligado Mas Hoje essa modinha E agora Que as pessoas Tem a vida do Lázaro Também Do Que estava Procurado O pessoal Falando que ele Tinha o livro De São Cipriano É Exatamente Então hoje em dia Não vou dizer todos Mas hoje em dia Tem muitos que ali Pegam Ah eu comprei um livro Agora eu sou Feiticeiro Bambambam E ninguém vai Conseguir me derrubar E aí onde Quebra a cara Porque o livro Ele precisa ser respeitado Ele tem os fundamentos Ele tem A sua A necessidade ali Dentro da tua vida Então é algo Que tem que ser respeitado Mas tem muitos Que não levam Por esse lado Entendi É que nem você falou Você tira ali A parte Que Que você Que você vai Que você vai utilizar A parte que você Não concorda Exatamente Você não Você não vai ficar criticando Nem Só simplesmente Não vai utilizar Daquela literatura É e se você Pegar um livro Né De feitiço De magia E você não saber Dominar ele Aquela energia Negativa Vai te acompanhar Ah você lança Porque aquela coisa Que você disse Até mesmo Do portal Exatamente Você abre o portal Mas sabe fechar Exatamente Se lascou Aí vai entrar o que A tua vida Vai ser uma vida Difícil Com enfermidade Muitas das vezes E ali onde você Vai estar se perguntando Ah mas Pera aí né Então o livro Ele tem que saber Dominar ele Se não Ao invés dele Te ajudar Ele vai te atrapalhar E aí